com as semi-joias da primazia, entra aí nesse mundo do empreendedorismo com um time de sucesso que vai te oferecer aí o suporte que você merece. Confere só. Não dá mais pra você dar desculpa de que está pensando qual é a hora certa pra investir em si. Chegou a sua vez de ter a independência financeira. Joias com qualidade e, claro, credibilidade. 2022 é o seu ano. Ano da virada de chave da sua vida. E isso só depende de você. Não deixa pra depois. A independência que você pode conquistar acontece hoje. Vem ser revendedora Primazia Joias. Primazia Joias. A excelência está no detalhe. A Primazia já está aí no mercado há quase 10 anos e é a única que oferece 2 anos de garantia nas suas semi-joias. A Primazia, olha, tem um mix de produtos pra ajudar você a ter o seu próprio negócio. São peças em prata, relógios, óculos de sol e peças banhadas a ouro 18 quilates. Você vai conquistar sua independência financeira agora e sendo aí uma revendedora. Faça uma visita aí numa loja pertinho de você. A gente tem aqui de uma pessoa, tem lá em Campina Grande, Guarabira e na minha querida Patos também. Ou entre em contato agora através do WhatsApp 98782-9091. Primazia, a excelência está no detalhe. A gente vai pra um rápido intervalo, mas...